Pra cima doidão, ô ô ô ô E vamo bora só meu velho Olha caramba, já passou das cinco horas E eu aqui sem ir embora, rodeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já virei eu mexendo no celular, fustiqueiro Foram contar, já tão pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou beber E agora que a festa já tá bombando Os paredão tão estourando, não vou sair daqui Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui eu fui filmado, já fui visto A alocação traz mais whisky, quero me divertir Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Joga pra cima, doidão Olha caramba, já passou das cinco horas e eu aqui sangue embora Rudeado de mulher Do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero Já viram mexendo no celular com chiqueiro corom Já tô pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou bebendo Agora que a festa já tá bombando Os paredão tão estourando, eu não vou sair daqui Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Aqui eu fui filmado, já fui visto A alocação traz mais whisky, eu quero me divertir Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Pra que parar, o que tá bom Amanheceu, deixa rolar Fim de semana, eu bebo todas Eu sou assim, não vou mudar Joga pra cima, doidão Sembora, bala E vem mais uma, mais uma Toca, negão Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tombou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tem boi na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só, veja como é que é É farro o dia inteiro, Alexandre vai chegando A festa tá bombando, um banho do Atibá As meninas tão dançando em cima da minha jágua O drone está no ar, formando o desmanteiro Aqui o motel calanga, casa é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Meu paredão, já começou a tocar Já tombou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tombou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Vai Segura nós DJ Nildo Gravações Vou morar Meu patrãozinho, pinto do forró Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tombou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já começou a tocar Já tombou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convidei atriz, veja como é que é É farro o dia inteiro, o Alexandre vai chegando A festa tá bombando, com banho do Atibá As meninas tão dozando, em cima da minha joga O drone está no ar, formando de irmã dele Aqui o motel calanga, casa é feita de dinheiro Na minha fazenda Meu paredão, já chegou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão, já chegou na brasa, gente esquina água Cavalo bom pra mulherada passear Olha lá mais uma, vai Tá ficando complicado demais, hein Mas tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido, que está lhe procurando De anos pra cá Eu já fiquei sabendo, que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha Você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço de laranjinha, eu chupo você todinha Você gostou Vamos embora Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Deixa esse cara, por favor Vai Oh, balançado vai segur Uhul Se embora, meu velho Mas tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Oh, tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando, já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido, que está lhe procurando De anos pra cá Eu já fiquei sabendo Eu gostou Vem Oh, vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor Puxa, doidão Eita, balançado, hein Beleza, Nido, gravações Tá ficando complicado demais, hein Puxa, doidão O meu advogado Me tire dessa confusão Mulher Mulher me viu com outra Não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela As coisas pra dentro Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela me manda Mulher, tu deixa disso Eu não tava com ninguém, não Se eu quisesse raparigar Tinha um arém Mulher, tu deixa disso Eu não tava com ninguém Se eu quisesse raparigar Tinha um arém Casado sim Quem manda em minha mulher Casado em casa E solteiro no cabaré Casado sim Casado em casa E solteiro no cabaré Casado, 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 casado E solteiro no cabaré Puxa, negão Me tire dessa Com Mulher, me viu com outra Não vai ter O meu advogado Mulher, me viu com outra Não vai ter perdão Eu boto as coisas pra dentro Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela mandando embora Ela bota as coisas pra fora Eu doido pra ficar em casa E ela Mulher, tu deixa disso Eu não tava com ninguém Se eu quisesse raparigar Tinha um arém Mulher, tu deixa disso Que eu não tava com ninguém Se eu quisesse raparigar Tinha Casado sim Quem manda em minha mulher Casado em casa Solteiro no cabaré Casado em casa Solteiro no cabaré Casado, 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 casado Casado em casa Solteiro no cabaré Chegando mais um ao vivo A muito tempo eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covardei nos separar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Cara, cara, hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu E a gente foi ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando Você é casada e eu Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando E ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Há muito tempo eu sonhava em lhe reencontrar Mas o destino foi covardei nos separar Eu juro não acreditava lhe ver novamente Para cá, hoje você e eu Outra vez o amor E a gente foi ficando, ficando, ficando E de repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando Você é casada Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Vem mais uma E vem mais um assim E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho E que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Além do seu rosto, da sua roupa, o seu cheiro Nas noites de amor Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Venha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Você me conquistou com seu lindo olhar Venha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda, eu quero te amar Vamos buscar gosto do moranguinho Que boca gostosa tem gosto de moranguinho Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Que boca gostosa tem gosto Seu beijo é perfeito, combina com a taça de vinho Lenda o seu rosto, da sua roupa, o seu cheiro Nas noites de amor que acabou Não tem coisa mais linda que os seus cabelos Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Não precisa de joia nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Venha vaqueira linda, eu quero te amar Se você fosse modelo, era a mais linda do mundo Nem usar perfume Você me conquistou com seu lindo olhar Venha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda, eu quero te amar Ah, 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 minha vaqueira linda, eu quero te amar Vamos pra razão Eita, se bora nós balançando Mais sucesso Chama, negão Vai, 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 vai O Alexandre tá lançando pra todas as gostas Eu disse daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver sem vergonha descendo até o chão Vê sim, vê sim Eu disse toma, toma, toma essa gostosa Eu disse toma, toma, toma essa gostosa Olha aqui, toma, toma, toma O Alexandre tá mandando pra todas as... Eu disse toma, toma essa gostosa Eu disse, toma, toma, toma essa gostosa Olha aqui, toma, 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 toma essa gostosa Olha o swing O Adriano tá mandando pra todas as gostosas Eu disse, daquele jeitinho Quero ver papinho Sendo até o som com uma dose de O Alexandre tá mandando pra todas as gostosas Eu disse, daquele jeitinho Que a mulherada gosta Descendo até o chão Na baixa do sorriso, vem Eu disse, toma, toma, toma essa gostosa Toma, toma, toma essa gostosa Eu disse, toma, toma, toma O Adriano tá mandando pra todas as gostosas Toma, toma, toma essa gostosa Toma, toma, toma essa gostosa Eu disse, toma, toma, toma O Alexandre tá mandando pra todas as gostosas Olha o swing Puxa, não, dojão Puxa, não, dojão Puxa, não, dojão Razão ou emoção para o meu coração Vai ter que escolher E totalmente sem noção Eu digo que não, ele insiste em querer E convido comigo mesmo Tentando arrancar do meu peito essa dor Mas é mais forte que eu Como tatuagem no meu peito eu fico Mas o que eu posso fazer Se eu não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Mas o que eu posso fazer Se eu não consigo lhe tirar da cabeça Eu tento te esquecer Mas o meu coração me pede não esqueça Razão ou emoção para o meu coração Vai ter que escolher E totalmente sem noção Eu digo que não, ele insiste em querer E convido comigo mesmo Tentando arrancar do meu peito Mas é mais forte que eu Me pede não esqueça Alô Zé Cachimiro Meu parceiro, aquele abraço aí Meu parceiro Nido Gravações Esse é moral Vamos nós Vamos na pisada, negona Vai, puxa Essa é bebê cachaça Oh, 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 oh Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Quanto cede dos versos pra ficar Eu vou pedir pro garçom Do jeito que eu quero Tô mandando agora No táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Se for a nós Se for a nós Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu peito O teu jeito As lembranças As lembranças da gente Fazendo amor Oh, oh, oh Eu vou pedir pro garçom fazer o quê? Bota o seu dedo O Zezo pra ficar O que eu quero Eu tô mandando agora O táxi te buscar Pra reconciliar Pra gente apaziguar Naquele mesmo bar Simbora Simbora Olha o sucesso lá Simbora Quatro Toca mais um adornão Toca mais um adornão Agora é só o copo Pra que o quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não consigo mais te ver Sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada se encaixa Só Eu aqui Porque estou Eu estou no começo do fim Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 O meu porta-retrato está sem sua foto A mesa de jantar agora é só um copo Pra que o quarto de casal Se eu tô morando só Tão só Até o meu cachorro Parece que o tempo não quer mais Eu olho no espelho E não consigo mais te ver Sem mim E só A vida é tão sem graça Só Parece que nada Se encaixa só E eu aqui E eu aqui Porque estou Eu estou no começo do fim E Eu vou te amar Mais umas mil vidas Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar Se você sumir Eu te acho de novo Eu volto no tempo Só mais uma vez E volto a nascer em 93 Chama mais uma Se embora Mais sucesso Se mais uma quer sucesso Vai tocando aí doidão Apoio 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 E vamos assim Vem assim, legal Oh, nós Vem, te olhei E você nem me olhou Agora na minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer E arrancar minhas cachaças com seu beijo de batom Até você aparecer do nada E arrancar minhas cachaças com seu beijo de batom E quem me viu se visse hoje não acreditaria Que o cachaceiro virou homem de família Troquei a noite pelo dia E quem me viu se visse hoje não acreditaria Troquei o bar, agora só sorveteria, viu Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família E você nem me olhou Agora na minha vida acredita Nunca acreditei em amor à primeira vista Até você aparecer do nada E arrancar minhas cachaças com seu beijo de batom Do nada Do nada Dei arrancar minhas cachaças com seu beijo de batom E quem me viu se visse hoje não acreditaria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família Hoje não acreditaria Troquei o bar, agora só sorveteria Só eu e ela que diria Que o cachaceiro virou homem de família Oh, vem mais uma pra você ao vivo E avisando que a gente vai até as cinco horas da manhã, hein E logo mais tem pinto do forró, chão de gostinho E eu preciso te ter Meu pensamento é você, mozão Eu não preciso mais beber Nem fumar maconha Sua presença me deu onda Você sentando, mozão, me deu onda Me deu onda Ai, que vontade Garota Eu gosto de você, viu? O pai te ama O pai te ama Ai, que vontade Vem! O pai te ama O pai te ama, é O pai te ama O pai te ama, o pai te ama, viu? E eu preciso te ter Meu pensamento é você, mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Sua presença me deu onda, viu? Você sentando, mozão Você sentando, mozão Me deu onda Oh, oh Simbora vai Oh, vamos, 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 malazão Tem mais uma Mais uma vez se repeta a cena, viu? E aí, como você tá Conseguindo dormir sem mim? Sei que tá cedo Pra te ligar Mas confesso Não conseguindo dormir É que a saudade Bater no meu peito E eu não vou mentir Bancar o forte Não é meu forte Eu não sei fingir E deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Já tentei É um jeito mais difícil de lembrar Se deu saudade É a prova É um sinal que valeu a pena Mais uma vez se repeta a cena Nós dois em sua cama A gente resolve curar Se deu saudade É a prova É um sinal que valeu a pena Mais uma vez se repeta a cena Nós dois em sua cama A gente sempre resolve curar Com paixão E vamos beber Que é a mata de frio Isso meu velho E aí Como você tá Conseguindo dormir Sem mim daqui a pouco Sei que tá cedo Pra te ligar Mas confesso Não consegui dormir É que a saudade bateu No meu peito E eu não vou Bancar o forte Não é meu forte Eu não sei fingir E deixa eu te falar Desculpa, incomoda Sei que cê gosta de dormir Até mais tarde Já tentei esquecer Valeu parceiro Se deu saudade Mais uma vez se repeta a cena Nós dois em sua cama A gente se envolve Resolve curar Se deu saudade É a prova É o sinal Valeu a pena Mais uma vez se repeta a cena Nós dois em sua cama A gente se envolve Resolve curar Mais uma vez se repeta a cena Mas uma quer sucesso pra você ao vivo Assim Ser romântico às vezes ajuda Mais uma vez se repeta a cena Mas se fecha os olhos Mas foi só a porta fechar Pra quê? Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Pra perder o sossego que eu tinha Até a lua beijou o mar Pra não ficar de vela Os quatro queridos de amor Eu, você, o Maiela Eu, você, o Maiela Eu, você, o Maiela Olha a pegada Olha a pisada Ser romântico às vezes ajuda Mas se fecha os olhos Imagina no ar Talvez pareça uma cena de Hollywood Se tá pensando nisso por favor Não se ilude Eu só quero uma noite de amor Como as outras só Mas uma que passou Mas foi só a porta fechar Pra mudar minha cabeça A sua boca vale o preço Que eu tinha Até a lua beijou o mar Pra não ficar de vela Meus quatro queridos de amor Eu, você, o Maiela 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 Eu, você, o Maiela